Olá, tudo bem? Eu vou entrevistar aqui na TV Afiada o professor Alessandro Octaviani. Ele é professor de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e acaba de lançar esse livro, Estatais no Mundo, Histórico no Brasil, Regime Jurídico, Governança, trata do BNDES, da Caixa Econômica, da Petrobras, da Embrapa e da Sabesp. É um livro da editora Revista dos Tribunais. Nós já tivemos aqui na TV Afiada o prazer de entrevistar Octaviani quando ele lançou o livro Assassinato de JK pela ditadura, Documentos Oficiais. Ele fez parte de uma equipe que reuniu documentos que provam de forma indesmentível, irrefutável, que a ditadura, sob a batuta do general Gouberi, matou Juscelino na Via Dutra. Agora nós vamos falar de um assunto menos sangrento, ou quase, porque a discussão sobre as estatais no Brasil faz jorrar petróleo e sangue. A primeira pergunta que eu lhe faria, Octaviani, seria a seguinte. As estatais são um fenômeno mundial ou isso é as coisas só de partido comunista, como a China, por exemplo? Paulo Henrique, as estatais, em primeiro lugar, uma honra estar aqui. Ora, o que é isso? As estatais, as empresas estatais, ou a ação empresária do Estado, Paulo Henrique, ela é um fenômeno mundial, ela é um fenômeno de governo que tem partido comunista, como a China, que é a economia capitalista que mais cresce no mundo. A China tem cerca de 150 mil estatais, mas ela também é um fenômeno que ocorre em países que são discursivamente só capitalistas, como o caso dos Estados Unidos, que tem cerca de 7 mil estatais, e a Alemanha, que tem cerca de 15 mil estatais. Na verdade, a ação empresária direta do Estado, ela ocorre em todas aquelas economias nas quais o Estado precisa dar conta da complexidade da economia contemporânea. Nós temos a ação financiadora do Estado, a ação estabilizadora do Estado, por exemplo. A crise de 2008 demandou dos Estados uma ação do poder público de cerca de 7 trilhões de dólares. Nós temos a ação financiadora de inovação tecnológica. Os Estados Unidos gastam de dinheiro público cerca de 200 a 300 bilhões de dólares por ano só para incentivar novos ciclos de inovação tecnológica. E um dos tipos de resposta institucional à complexidade da economia contemporânea é a ação direta empresária do Estado, que está espalhada no mundo inteiro, inclusive nas economias de ponta do sistema. China, Estados Unidos, Alemanha, são só três exemplos. Me dê o exemplo de uma empresa estatal americana. Nós temos no setor financeiro, por exemplo, as empresas do setor de hipotecas, Fannie Mae, Fred Mac, o total de ativos dela é maior do que o PIB brasileiro em algumas vezes. As estatais americanas estão em diversos níveis da federação. Nós temos estatais no nível federal, nos níveis estaduais, estatais municipais, diversas estatais. Muito embora os Estados Unidos gostem de falar que não tem empresas estatais e, pior ainda, muito embora brasileiros também repitam isso. Aí já estamos no terreno, de fato, da desinformação total. Para ser gentil. Isso. Uma estatal famosa na Alemanha. Vamos pegar um exemplo que a gente acha que é uma empresa privada. A Volkswagen, por critérios da OCDE, que é quem vocaliza os interesses dos países desenvolvidos, para analisar o que são estatais, inclusive, às vezes, criticar países que têm muitos estatais, como a China. A Volkswagen seria uma estatal. Claro. Porque ela é um grupo de propriedade da unidade subnacional, da unidade federativa, onde ela está localizada. Ela tem como um dos seus sócios o Fundo Soberano do Quatar, o que a coloca, então, como uma espécie de estatal binacional, quase igual a Itaipu. E ela ainda tem um pedacinho do poder de controle exercido pela família que deu origem à empresa. Então, é só um pedacinho das ações da... Acho que é bom não esquecer que a Peugeot e a Renault são empresas francesas estatais. Nos termos da OCDE, não tem dúvida nenhuma. E, recentemente, quando nós tivemos aquele escândalo com o presidente da Renault, Peugeot e a companhia japonesa na qual ele estava articulando o negócio há muito tempo, eles estavam fazendo um grande conglomerado, o presidente da França, Macron, que é, aparentemente, um típico liberal, próprio... Sim, o banqueiro. E falou o seguinte, aqui nós temos interesse expresso do Estado francês e nós vamos acompanhar de perto todo este desenrolar, porque ali está o interesse do Estado francês na indústria automobilística. E estatizou um estaleiro que ia ser comprado por uma empresa chinesa, o Macron. O Macron tem feito reestatizações. As reestatizações estão acontecendo em diversos países do núcleo do sistema capitalista. No caso da Alemanha, esse talvez seja um caso mais notável, porque as empresas municipais, essas que, basicamente, atendem o nosso dia a dia, lixo, vento de água, coisas do gênero, da década de 90 para cá, quando ocorreram as grandes privatizações, o que o consumidor alemão percebeu? Que a lógica de uma empresa privada, como não pode deixar de ser diferente, ela compra barato, ela tem que vender mais caro e ela quer fazer o máximo de lucro. O consumidor alemão, uma hora ele pesou e falou, peraí, este negócio aqui, este produto está me sendo ofertado por um preço maior do que antes e a qualidade do produto está pior, porque tiveram que demitir algumas pessoas. Então, nas municipalidades alemãs, começou a ocorrer as reestatizações. Esse é um fenômeno que... É o que podemos fazer breve, por exemplo, com o telefone no Brasil, que ficou mais caro e pior. Bom, Octaviani, desde quando há estatais no Brasil? Olha, nós não éramos ainda país independente. Na vinda para cá de Dom João VI, funda-se o Banco do Brasil, que é uma estatal e também isso não é uma invenção daqui, porque antes disso, inclusive, nos Estados Unidos, o banco criado pelo Alexander Hamilton também era uma sociedade de economia mista e ele foi essencial para que ocorresse a independência norte-americana, porque ele garante os créditos, ele garante a estabilidade da economia norte-americana naquele momento. Então, nós temos estatais aqui durante muito tempo, muitas das quais essenciais ao nosso desenvolvimento, algumas das quais malversadas pelos seus dirigentes e quando acontece isso, a gente tem que dar o devido corretivo nessas pessoas. Mas as estatais, como uma estrutura para o desenvolvimento brasileiro, elas são absolutamente essenciais. Você conta no livro que também a Caixa Econômica é uma estatal antiga com a função específica de financiar a casa própria do povo brasileiro, não é isso? A Caixa Econômica, ela tem uma história... Quem criou? Belíssima. Ela é criada no Segundo Império. O Dom Pedro II, ele próprio, acreditava que o povo brasileiro, ainda nós estávamos no momento da escravidão, ele é chamado do imperador amigo dos escravos, ele ia em terreiro de um bando, enfim, era uma figura com muita relação... Sim, mas manteve a escravidão o máximo que pôde. Ele estava envolto naquela quadra. De qualquer maneira, ele, naquela tensão política, o que ele vislumbrava? Primeiro, ele gostaria de auxiliar o povo a conseguir ter algum grau de educação financeira, e, por outro, diversos ex-escravos libertos não tinham muito o que fazer com o seu dinheiro. E, às vezes, acabavam se complicando nas finanças pessoais e retrocedendo para situações financeiras muito ruins. E, dessa preocupação, ele cria uma espécie de caixa de depósito que vem a ser a atual Caixa Econômica Federal. Ela tem, de fato, uma história bela aí no nosso passado. Vamos falar da principal empresa estatal brasileira. Você conta no livro que a fundação da Petrobras, pelo doutor Getúlio, que é considerado um demônio pelos nossos neoliberais, que aqui no Conversa Afiada a gente trata com carinho de neolibelezes, você conta no livro que a Petrobras nasce de uma contraposição a uma posição do governo anterior ao de Vargas, o governo Dutra, que queria que a Petrobras ficasse parecida com aquilo que o Fernando Henrique e o Paulo Guedes querem. Como é que é essa discussão entre Dutra e Vargas? Olha, Paulo Henrique, essa é uma página bela da nossa história. Em primeiro lugar, nós temos uma série de pesquisas técnicas financiadas pelos Estados Unidos, atestando cientificamente que não havia petróleo no Brasil. Eles mandam pra cá técnicos que nos provam com toda a sua técnica que no Brasil não tem uma gota de petróleo e que, portanto, nós temos que continuar comprando o petróleo deles. É claro que essa técnica, essa ciência, não era ciência coisa nenhuma, era mentira. Os Estados Unidos estavam mais uma vez... O famoso relatório Link. Diversas missões que vêm pra cá pra basicamente falar que nós temos que continuar sendo consumidores de produto americano. E é bom lembrar, e isso não está exatamente no seu livro, mas eu me permito essa contribuição modéstica, e essa posição americana tinha, evidentemente, o apoio absoluto da imprensa liberal brasileira, que no meu site a gente chama de PIG, à frente o Assis Chateaubriand, que tinha, na época, o poder parecido com o que o Roberto Marinho teve durante algum tempo. O Assis Chateaubriand era o campeão dos interesses americanos petrolíferos e, por isso, inimigo de Vargas. E olha só, o gênio de Getúlio Vargas consegue fazer uma cisão nas elites brasileiras que, de fato, é uma coisa praticamente única. Ele cria um bloco nacionalista que é composto por militares nacionalistas, engenheiros nacionalistas. Esses militares nacionalistas sumiram, né? Hoje eu não vejo mais. Eu procuro, saio na rua com aquela lâmpada de Diógenes e eu não vejo um militar. Você tem visto militar nacionalista? Eu gostaria, Paulo Henrique, que a alma... Você não é obrigado a responder. Você é um cientista. Vai em frente. Por essa época, nós tínhamos um deles, que se chamava General Horta Barbosa. Isso. O General Horta Barbosa é um gigante da nossa história porque ele articula, dentro das Forças Armadas, um bloco para falar, veja, nós temos riqueza aqui, nós temos inteligência aqui, nós temos o futuro para ser construído aqui de autonomia tecnológica, soberania econômica, segurança nacional, e tudo isso passa por petróleo, que inclusive é o que está em uma das cartas de Getúlio Vargas. Ele, um dos seus momentos de intimidade consigo próprio, ele escreve, petróleo é tudo sobre petróleo. Eles derrubam governantes ao redor do mundo em busca de petróleo. Mais ou menos como nós estamos vendo, inclusive, hoje em dia, de novo. E o que o gênio de Getúlio Vargas consegue fazer é criar uma empresa e um regime jurídico de exploração do petróleo. Não é só a empresa, a sociedade empresária. O que o Getúlio Vargas consegue fazer é também criar um regime jurídico que estabelece o monopólio, que estabelece leis de financiamento para a Petrobras e ao redor da Petrobras cria-se um ecossistema tecnológico. Tal qual nos diversos outros países do mundo, quando se tem uma boa riqueza, um produto relevante, aproveita-se aquela riqueza momentânea para pensar o futuro, para fazer daquela riqueza um trampolim para esse futuro tecnológico. É isso que o Getúlio fez. O Getúlio não estava sozinho porque o seu descendente dileto, que é Juscelino Kubitschek, em 1955, Getúlio é levado ao suicídio pelas forças que criam a boca no petróleo. E as mesmas do petróleo. Ele cita a questão do petróleo na Carta Testamento. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar. A onda de agitação se avoluma. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. E o presidente Juscelino, que foi o único governador de Estado, porque na época ele era governador de Minas, o único governador de Estado aí no enterro de Getúlio Vargas e, portanto, se transforma no sucessor de Getúlio nas eleições, inclusive atrai contra si as mesmíssimas forças. Ele diz na campanha... Tentativas sucessivas de golpe para que não tomasse posse. O Carlos Racerda, que era um dos inimigos de Vargas e da Petrobras, dizia Se for escolhido, não será candidato. Se for candidato, não será eleito. Se for eleito, não tomará posse. Tomará posse, não governará. É isso mesmo. E olha só, com esta fala do Lacerda nas rádios, o que os filhotes de Lacerda ancorados em diversos locais da sociedade brasileira vão fazer? Na aeronáutica, por exemplo, eles vão tentar sucessivas tentativas de assassinato do Juscelino Kubitschek logo no seu comecinho. Tem um filme belíssimo que conta a parte dessa história, Uma Bela Noite para Voar. O Juscelino está no ar, eis que se percebe que ele está sem gasolina, sem combustível. O aeroporto onde ele pousaria está sem luz. Tática GTE, aqui força aérea 2015, é urgente. E aí o piloto então chama um seu amigo taxista que fala, olha, se continuarmos aqui em cima a gente vai cair. E aí os taxistas de Belo Horizonte se reúnem todos em solidariedade ao presidente e iluminam a pista de um outro aeroporto. Quantas vezes na nossa história, Paulo Henrique, um presidente da república é salvo pelo seu povo. Geralmente o povo quer pegar o presidente da república em praça pública. Nesse caso, o povo quis salvar o presidente. O que diz o Juscelino na campanha? A Petrobras é intocável. E logo depois de eleito... E leva para vice-presidente João Goulart, que era o herdeiro dele, Vaga. Exatamente. Herdeiro afetivo, inclusive. Exatamente. E o Juscelino, na sua primeira viagem aos Estados Unidos depois de eleito, se encontra com Eisenhower. Eisenhower, ele era um monumento do mundo inteiro, porque ele tinha sido o comandante em chefe das tropas aliadas. O Eisenhower cobra do Juscelino nessa reunião a entrega do petróleo para as empresas norte-americanas. O Juscelino, lá em May West, nos Estados Unidos, quando perguntado pelo Eisenhower daquela forma direta que os americanos, ainda mais um comandante militar sabe perguntar, ele diz, presidente Juscelino, quando o petróleo brasileiro será explorado pelas empresas americanas? E diz o presidente Juscelino, nunca o petróleo brasileiro será explorado pela empresa brasileira, porque os Estados Unidos até hoje só nos fizeram sabotar nesse assunto. Próximo ponto da pauta, presidente. Olha, isso é o presidente. Próximo ponto da nossa entrevista. Como é que o Fernando Henrique Cardoso e o José Serra desmontaram e tentaram destruir o processo da Petrobras de Vargas? No dia 1º de janeiro de 1995, quando o Fernando Henrique assume a presidência no seu discurso de posse, logo depois de ser saudado pelo seu professor Florestan Fernandes, no Congresso ele inicia, o Fernando Henrique Cardoso inicia a sua fala afirmando que ele vai enterrar a era Vargas. Isso. Portanto, essa é a chave para o que ele pretende fazer na Petrobras. A partir daí vem diversas formas de desestruturar a empresa e, simultaneamente, o regime jurídico. Então, a mira primeira é nos artigos constitucionais que regulam o regime de monopólio da Petrobras. O 177, ele organiza constitucionalmente esse regime. Então, o governo do presidente Fernando Henrique busca desagregar a proteção constitucional e trazer para cá parte daquelas empresas que sempre foram contra a Petrobras. E quando nós desagregamos uma estrutura produtiva como a da Petrobras, na verdade, não é só a exploração daquele petróleo que está ali naquela hora que está em risco. Na verdade, o que nós colocamos em risco são as cadeias tecnológicas para o futuro? E no caso específico do José Serra, isso aqui está contado em detalhe... Sim, no livro. É um capítulo imperdível do livro Papel... do senador José Serra com relação a Petrobras. Esse é um capítulo que, infelizmente, teve que ser contado aqui em detalhes. Durante a eleição que ele concorre com a então candidata Dilma Rousseff, ele já afirma que um dos compromissos que ele tem é o de desestruturar o regime da exploração do pré-sal. Sim. Ele é derrotado nas eleições, então ele não consegue fazer isso como presidente da República. Ele, logo em seguida, é eleito senador. Aqui no livro nós traçamos e documentamos diversos encontros dele com as empresas das multinacionais do petróleo. Ele foi captado pelo Wikileaks dizendo à diretora da Chevron no Brasil que ia acabar com essa história da Petrobras do PT. Exato. Aqui nós temos, vem essas revelações dos sites que buscam informações privadas. De fato, ali se revela que ele estava tendo essa conversa com as multinacionais do petróleo. Ao que os seus defensores falam que isso é conspiração, que este site não tem, que essas informações não tem nenhuma credibilidade e vai passando o tempo. O livro tem a vantagem de ser posterior a tudo isso. Vai passando o tempo, ele se transforma em senador, opera exatamente aquilo que os sites afirmavam que ele operaria. E aí o governo Dilma, a presidenta Dilma, concorda com esta mesma proposta. Então, nesta associação simbiótica e trágica para o povo brasileiro entre PSDB e PT, nós temos a desagregação de uma boa institucionalidade para a exploração do pré-sal, que era aquele regime que estava constituído. Você conta também no seu livro que uma singularidade da empresa estatal norueguesa chamada Statoil, agora no regime do presidente ladrão, como a gente diz em conversa fiada ao Temer, o presidente da Petrobras, que a gente chama de Pedro Malan Parente, pela semelhança ideológica, ele conseguiu entregar um pedaço do pré-sal ao Statoil. Ou seja, ele pegou um pedaço da estatal brasileira e entregou à estatal norueguesa. Muito bem. E você conta no livro que a Statoil tem como uma das características adiar a distribuição dos lucros para investir no desenvolvimento tecnológico nesse campo da inovação que você cita, sendo a Noruega uma das pioneiras na exploração do petróleo no fundo do mar, no mar do norte. Então, fala um pouco sobre essa estratégia de não dar lucro. Olha, em primeiro lugar, empresa estatal no ordenamento jurídico brasileiro não precisa dar lucro como empresa privada. Não. Ela precisa ter uma boa gestão para cumprir a sua função constitucional. Nós temos dois tipos... Qual é a função constitucional dela? A empresa estatal na Constituição brasileira nós temos no artigo terceiro nós temos um mandamento constitucional que basicamente fala o Brasil tem que superar o subdesenvolvimento. Superar o subdesenvolvimento é adquirir capacidade de autonomia econômica interna para que a gente não fique dependente de choques externos e nós temos que ter uma condição de vida digna dentro do nosso país. Esse é o programa constitucional que está na Constituição. Portanto, as estatais que são criadas elas são integrantes da administração pública não para outra coisa salvo para cumprir a Constituição. Portanto, o princípio jurídico retor definidor do que deve ser a gestão de uma estatal é a Constituição Federal. Qualquer outra coisa é a anticonstitucional. Portanto, no caso da Petrobras ela tem que ser organizada para cumprir a Constituição. E aí agora a gente vai fazer uma analogia com a estatóia que é a estatal do petróleo norueguesa. Nós temos um artigo na Constituição o artigo 219 que afirma que o mercado interno é patrimônio nacional e que será incentivado de modo a viabilizar a autonomia tecnológica. Se nós pegarmos o artigo 3º que traz a pauta de superação do subdesenvolvimento o artigo 219 que traz a pauta da autonomia tecnológica nós certamente temos guarida constitucional para afirmar que uma estatal como a Petrobras ela não tem como missão dar lucro aos seus acionistas privados mas ela pode ser um instrumento de planejamento da economia brasileira para que nós alcancemos um outro patamar. Inclusive, sem Petrobras nós não temos transporte no Brasil para o agronegócio. Sem Petrobras nós não temos toda a cadeia de petroquímicos que movimenta a nossa economia. Sem Embrapa nós não temos toda a exportação que o agronegócio traz de benefício para a economia brasileira. Ainda veremos a Miriam Lentão exigir que a Embrapa dê lucro. Olha, se alguém... O Instituto Oswaldo Cruz por exemplo tem que dar lucro. Então, se alguém vier com uma proposta como essa eu terei que lembrar que em 2017 nossa economia exportou gloriosos 83 milhões de toneladas de grãos. Sem a Embrapa isso aqui não existia. Não. Então, se nós não levarmos em conta que a Embrapa é uma infraestrutura científica essencial para o nosso agronegócio nós não podemos explicar o lucro que o agronegócio tem. Então, sem estatal uma economia como a brasileira sem algumas das nossas estatais nós simplesmente não andamos. E isto é assim em todo o país do mundo. Professor Octaviani o que o senhor acha dessa ideia? Nós já respondemos aqui, obviamente, a questão de aumentar ou não aumentar o diesel. Mas eu lhe pergunto e essa ideia do Guedes desse gênio de Chicago de querer vender as estatais vender tudo? Ele quer vender tudo para salvar o buraco do governo. Qual é a sua avaliação disso? Olha só, eu estou com alguns dados aqui. Em 2018 agora esses dados estão consolidados, os cinco principais grupos econômicos estatais deram um lucro consolidado de cerca de 70 bilhões de reais. Petrobras lucrou 26 bi, Banco do Brasil 12 bi, Eletrobras 13 bi, Caixa Econômica 10 bi, BNDES teve um lucro de 7 bilhões. Então, mais ou menos, só nesses cinco grandes grupos econômicos, 70 bi. Tem uma notícia do Globo, 28 de março de 2019, lucro das maiores empresas estatais é o mais alto já registrado. Portanto, nós temos um conjunto de empresas que alcançou o seu recorde de lucro. Bom, aí nós temos uma outra notícia de 23 de janeiro desse ano. Paulo Guedes quer arrecadar cerca de 75 bilhões com a venda das estatais. Então, essa conta é mais ou menos assim. Nós vamos vender as nossas empresas, no caso, ele está falando de vender tudo, ele gostaria de vender tudo. então nós vamos vender as nossas empresas mais ou menos para arrecadar o que elas deram de lucro. Então, assim, de fato, eu tenho dois desafios a fazer para essa lógica econômica. O primeiro é o seguinte, o atual secretário das privatizações, que é um empresário muito bem sucedido, muito competente. Salim Matarda, localiza. Salim da localiza. A empresa localiza lucrou no ano de 2018 659 milhões de reais. que beleza. É uma belíssima empresa gerida por uma pessoa de alta competência, que agora vai gerenciar o programa de privatizações. Isso. Se ele achar que é um bom negócio vender a empresa dele por um ano de lucro, aí eu acho que pode ser um bom negócio vender as nossas por um ano de lucro. Só que eu tenho outro desafio também para fazer, que é o seguinte, olha... Ô, Octaviano, você está desmoralizando o pessoal. Mas olha só, em 2017, a lista da Fortune Global incluiu 48 estatais chinesas no total das 500 maiores empresas do mundo. O lucro das empresas do governo central chinês foi de 217 bilhões de dólares. Se nós convencermos a China a vender essas estatais pelo lucro que elas deram em um ano, também é um bom jeito de fazer negócio. Por quê? No Salim, como empresário, eu acredito. Nos chineses, como empresários, eu acredito. Se eles dois toparem isso, aí eu acho que esse é um bom jeito. Se nós não convencermos os dois a fazer isso, aí eu acho que a gente precisa melhorar o nível do debate, Paulo Henrique. Aí essa proposta não está muito séria. Professor Octaviani, eu elogio, antes de mais nada, o seu senso de humor e não deixem de ler estatais. Alessandro Octaviani, Irene e Patrícia Nohara, da Revista dos Tribunais. Vocês lendo o livro não terão noção do senso de humor do Octaviani que vocês puderam captar agora nessa magnífica entrevista. Obrigado. Eu que agradeço.